Isso aqui é boa hein, olha o patrão Vitor Faz a rodinha, bate palminha e começa a descer, 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 descer Chama baixo e te grita Olha a pegada do Alô, porra Olha que se seu namorado te abandonou Não fique deprimida e nem vá sofrer Retoca a maquiagem, passa o batom Não vá chorar por quem não merece você Prepara e pra balada Convida as amiguinhas preparada Faz ele sentir o que perdeu Respeita esse corpinho que seu pai te deu Ei, chama a galera Faz a rodinha, bate palminha e começa a descer, 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 descer Chama a galera, faz a rodinha, bate palminha e começa a descer, 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 descer Olha que se seu namorado te abandonou Não fique deprimida e não fique deprimida e nem vá sofrer Descer, 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 descer E vai que vá Vem Chama a galera, faz a rodinha, bate palminha e começa a descer, 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 descer Agora o parceiro saiu de bebida, tô vendo você daqui Chama mais um amigo, a galera Olha a pegada do Alonso Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei O campo é de felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capa É que a família dela eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Nem vou trocar meu namorinho por um tal de carnaval É que a família dela eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Nem vou deixar minha fazenda pra morar O nome dele é Ismael da Conde Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei O campo é de felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capa É que a família dela eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Nem vou trocar meu namorinho por um tal de carnaval É que a família dela eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Nem vou deixar minha fazenda pra morar O nome dele é Ismael da Conde Essa aqui é boa, hein? A música mais estourada do São João Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Beijar não vai dançar Quem quiser pode subir Bora rum seu patrão Bora Daniel e coxa aqui ó Pra vocês aqui Essa aqui é malvada Essa aqui é malvada E tá achando que eu não tô nem aí Só porque mudei meu jeito de agir Tá percebendo a diferença né Faz tempo que eu não pego do seu pé Eu não reclamo quando você vai sair Pra onde vai qualquer Nem tô nem aí Acha que eu já não te amo Isso faz parte do meu esplão Tá dando certo Tanto é Que já passou da hora de você ir Faz uma salve agarrada Você ainda está aqui Eu aprendi Que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai E nem que eu morra Em lazado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou fingir dessa maturidade E tá achando que eu não tô nem aí E só porque mudei meu jeito de agir Tá percebendo a diferença né Faz tempo que eu não pego do seu pé Eu não reclamo quando você vai sair Pra onde vai qualquer Nem tô nem aí Acha que eu já não te amo Isso faz parte do... Bota, sigão, sigão! Tá dando certo Tá dando certo Tanto é Que já passou da hora de você ir E você ainda está aqui Eu aprendi Que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai E nem que eu morra Engasgado de ciúmes Sufocado de saudade Eu vou fingir dessa maturidade Eu aprendi Que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai E nem que eu morra Engasgado de ciúmes Sufocado de saudade Eu vou fingir dessa maturidade Olha a pegada do Alain Pro Roseira, ai Olha lá Bora ver o design moral O nome dele é Hugo Design Já é a quinta vez Que você só me assina O nome do DJ Romário E dorme em calma separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra porra Depois que eu conheci você Então diz por que A me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te trai Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Para de dizer que eu te trai Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Solteiro não traz E para de dizer que eu te trai Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Solteiro não traz Já é a quinta vez Que você só me assina Solteiro não traz E dorme em calma separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra porra Depois que eu conheci você Então diz por que A me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te trai Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Para de dizer que eu te trai Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz E para de dizer que eu te trai Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Agora que eu adio o som, comparecer aqui, por favor Mas uma noite sem você do lado, minha rotina virou solidão E meto covarde, e maltrato meu coração Eu tô sozinho aqui nesse quarto, eu vejo a sua lingerie no chão Até o meu lençol tem que cheir, pra piorar minha situação Como é que é, se até meu travesseiro tá sentindo a sua falta E a minha calma ainda não te esqueceu, imagina eu, imagina eu Se até meu travesseiro tá sentindo a sua falta E a minha calma ainda não te esqueceu, imagina eu, imagina eu Olha a pegada do Aló, porrozeiro aí Mais uma noite sem você do lado, minha rotina virou solidão E meto covarde, e maltrato meu coração Eu tô sozinho aqui nesse quarto, eu vejo a sua lingerie no chão Até o meu lençol tem que cheir, pra piorar minha situação Se até meu travesseiro tá sentindo a sua falta E a minha calma ainda não te esqueceu, imagina eu, imagina eu Se até meu travesseiro tá sentindo a sua falta E a minha calma ainda não te esqueceu, imagina eu, imagina eu Agora o padrão Estefone, o raqueiro arrojar Agora o padrão Claudinho, o retorno do baixo parou E a minha calma ainda não te esqueceu, imagina eu Perdoar não quer dizer que eu vá voltar E superar não quer dizer que esqueci E não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser, sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Mas é só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal O nome dele é Bruno Mídia Divulgador moral do Alain Corroso Um alô para os parceiros da Farra E a turma da Jaibara E perdoar não quer dizer que eu vá voltar E superar não quer dizer que esqueci E não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Mas é só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Olha a pegada do Alain Corroso Ó, 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 ó Ó, 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 ó Sem revo Suíte disse que vai dançar também hoje Se te revo já é suíte dança E eu tentrei me entregar a mim pra alguém E mais ninguém beijava igual a você E deveria existir um manual Ensinando como faz pra esquecer E o primeiro passo era não beber O segundo deletar teu celular O terceiro eu nem acabei de ler Abre a porta que eu acabei de chegar Eu quero bagunçar sua cama Igual você fez com o meu coração Vou descontar na sua boca essa decepção Olha que eu quero bagunçar sua cama Igual você fez com o meu coração Vou descontar na sua boca essa decepção Vou passar a noite todinha desse jeito E eu tentei me entregar a outro alguém E mais ninguém beijava igual a você E deveria existir um manual Ensinando como faz pra esquecer E o primeiro passo era não beber O segundo deletar teu celular O terceiro eu nem acabei de ler Abre a porta que eu acabei de chegar Eu quero bagunçar sua cama Igual você fez com o meu coração Vou descontar na sua boca essa decepção Olha que eu quero bagunçar sua cama Igual você fez com o meu coração Vou descontar na sua O nome dele é Sessão Olha a pegada do Alain por José O nome dele é Bruno Milha de Severino E Severino Olha a pegada do Alain por José Ô swingadinho é bom Eu tô bebendo, eu tô pagando Quero uma bebida E nem faço essa caridade do garçom Não quero demora Vou trago uma bebida quente Uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou Eu vou correr Eu tô bebendo, eu tô pagando Quer pra eu não ficar só Ô garçom venha depressa Eu tô morrendo de vontade Me traz logo essa caixa Me faça essa caridade Ei garçom, eu tô morrendo de vontade Ei garçom, me faça essa caridade Ô corrozinho é bom dançar Eu já tô doido pra dançar tudo Eu tô bebendo, eu tô bebendo, eu tô bebendo 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 Obrigado.